Hoje estou gravando mais um vídeo para o canal Hoje pessoal vou fazer aqui a farinhada de reprodução Dos meus belga e tarim, certo? Aí eu uso já essa farinhada aqui Certo? Com ovos e mel da seleta Certo? Aí eu comprei mais essa aqui, do reino das aves Certo? Eles gostam muito, olha o jeito Com insetos Entendeu? Olha o que ela tem Semente de perigo, semente de chia, ovos Certo? E aí eu vou colocar também essa aqui Olha o que ela tem Aí o que eu faço? Eu boto meio quilo Dessa aqui Meio quilo Tem uma balancinha aqui, uma garrafa Meio quilo dessa Certo? Duzentas gramas dessa E duzentas gramas dessa Aí boto dez gramas de espirulina Ó E boto cinco cápsulas de Fortivite Em cada meio quilo Certo? Aí eu vou tá fazendo pra vocês aqui Vocês vão tá vendo Entendeu? É o que eu faço pra reprodução dos meus belgas E do meu estarinho Tá aqui o estarinho aqui, ó Certo? Pronto, ó Coloquei Tem meio quilo Certo? Quentas gramas Aí eu vou colocar cinco cápsulas do Fortivite Tá aqui aí cinco, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Certo? Cinco Cinco cápsulas, ó Aqui, ó Uma Duas Duas Três Quatro Duas E dez gramas De espirulina Dez gramas Olha Espirulina É muito bom Em ferro Manganês Né? Ela tem Umas Tem muita coisa Elas Mas como eu sei Dez gramas É uma colherzinha Dessa aqui Rasa, ó Vendo? Aí Pronto Boto tudo pra dentro Aqui, ó Tá vendo? Aí por que Que eu boto Em garrafa? Porque Garrafa pede Porque tem como Eu mexer Aí eu trampo Né? E não entra nenhum bicho Aí, ó Ó como é que é vermelho E só o cheiro É que vocês É assim Não dá pra sentir o cheiro Mas Ó Agora vamos Pra de belga Aí como eu tenho Belga De cor vermelho E belga Que não é de cor Né? Que é uns glosses aqui Que é outra cor Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar Não vou colocar Essa vermelha aqui, ó Os belga vermelho Eu vou colocar Pra eles comerem Essa mesma de tarim Certo? Aqui, ó Mesma de tarim Eu vou botar E eu vou fazer uma normal Tá? Trezentas dessa E as duzentas De inseto Certo? Duzentas dessa aqui Vamos logo Fornecer as duzentas Rapaz, é cheirosa demais Essa da ordem Das aves aqui, viu? Então de parabéns, viu? Não é caro Quatrocentas gramas Eu comprei aqui De vinte reais Certo? Aqui na minha cidade, né? É doida Cheirosa demais Ela tá aí De comer, mano Pronto Aí, ó Apresenta dessa Pra fechar o meu quilo Passou um pouquinho Mas não tem problema não Aí, aqui, ó Aí, o Festivite Vou colocar cinco carros Três Quatro Cinco Pronto, coloquei os cinco Olha ali, ó Como dá pra vocês perceberem Tá vendo? O Festivite Certo? E aí, eu vou colocar a espirulina Dez gramas Bom, tá vendo pra ver aí Aí, agora eu tiro Aqui, ó Certo? Aí, agora, ó Ó, de inseto Aqui, ó Aí, eu costumo colocar alho em pó Gengibre Né? Anis estrelado Mas dessa vez Eu não vou colocar, não Vou deixar só o cheiro mesmo Da farinhada Que é pra eles cair de pau O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Se inscreve Pra que outras pessoas Possam ver, né? E fazer também Certo? Essa aqui é a farinhada Que eu faço Pra reprodução Reprodução agora 2024 Tchau, tchau Até o próximo vídeo